Sim, é isso mesmo, eu sou um dragão Mais teguível da escuridão Sim, eu sou indecifrável Sim, eu sou indecifrável Sou portador da estrela do abismo O espaço que perdeu seu infinito Meu nome é impronunciável Meu nome é impronunciável Eu especulo que você seja mais um guerreiro Ambicioso que quer roubar o tesouro Que não é meu, é dos anóis Que não é meu, é dos anóis Por isso eu tenho com essa capa, essa coroa Essa espada e esse olhar que indica a raiva Eu digo, volte pra tua casa Mas deixe os teus pertences E volte pra lá sem nada Antes do amor de ti Que ele acabe com tua raça 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 Canções que passavam por estradas escuras Avisava de um ser de capa azul Will yea nem se eventualmente Graça Dá briga commander Separaria Meu nome é melhor Meu nome é mais forte Cámb Sant E a nossa... Luffy... Luffy... Lá lá lá... Lá 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 lá... Vários príncipes já deram a mim... Dizendo algo me pertence aqui... Chama os evaporarão... Chama os evaporarão... Chama os evaporarão... Chama os evaporarão... Vários príncipes pisaram aqui... Mas nenhum deles sairão daqui... Chama os evaporarão... Chama os evaporarão... Chama os evaporarão... Chama os evaporarão... Vários príncipes... Você condenou tua própria lara... Todos vão morrer por tua causa... Humanos são deploráveis... Humanos são deploráveis... Humanos são deploráveis... Não me entende por isso tu falhas... Sou imortal, minha escama é dorada... Eu sou singularidade... Eu sou singularidade... E tudo desabava por lá... As chamas desse dragão... Toma o corpo de quem pisar lá... A luz dessa espada acende o lugar... E as camas desse dragão... Aguenta o poder da espada de força solar... Dizem que essa batalha foi travada por bastante tempo... E correu por terras e por eras em milênios... Não se sabe quem é o escolhido e se apagou o inferno... Não tenho certeza dessa história... E eu baixei... Em um barro... Velho...